Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série A Revolução dos Bichos e o comunismo, o socialismo como subversão da espécie. Então vamos para a segunda parte, em que eu vou falar mais sobre o que acontece na fazenda, a chamada granja dos bichos, falar um pouco sobre alguns personagens, os principais personagens e como é que funciona essa disputa de poder, trazendo também um pouco para os dias atuais. Vamos ao vídeo! A história se passa na chamada granja solar, uma fazenda no interior da Inglaterra, que devido à má administração do seu dono, o Sr. Jones, ela passa por inúmeras dificuldades. O Sr. Jones, além de má administrador, ele é alcoólatra, ele passa boa parte do tempo embriagado, bêbado, sem condição de fazer coisa alguma. E mesmo quando ele está fazendo algum tipo de trabalho na fazenda, ele está embriagado. Então a fazenda está em um estado lastimável, os animais são maltratados, não se tem alimento, os animais passam fome. Então está tudo em um estado deplorável dentro da fazenda. Há dívidas com banco, com vizinhos. Esse é o cenário em que nós encontramos aí no livro, logo de início. É essa questão da fazenda com todos esses problemas. Aí temos o velho major, que é um porco, o porco mais velho da fazenda. Ele teve um sonho, tem uma noite, foi uma visão, em que ele vislumbrou toda uma rebelião dos animais contra o homem, contra tudo aquilo que o homem vem fazendo de maus tratos com os animais. E ele resolve contar esse sonho para todos os animais da fazenda. Ele reúne todos no celeiro e faz um discurso apaixonado sobre a força que os animais têm e que eles poderiam sim se rebelar contra os homens e alcançar aí a sua liberdade, a sua independência. E durante esse discurso, ele fala até mesmo que ele, no sonho, ele teve uma canção que lhe foi revelada. E ele começa a cantar essa canção e mesmo antes de terminar, os animais já começam a ir aprendendo a letra, cantar o refrão junto com o próprio major. E todo esse discurso do major acaba despertando esse desejo nos demais bichos da fazenda. É interessante aqui que existe também uma adaptação para o cinema e há algumas diferenças. Claro que a adaptação que foi feita para o cinema, ela pega todo o essencial da história. Mas, por exemplo, no livro, depois que o major faz todo esse discurso e os animais se dispersam, passando três dias, o major morre. Ele morre de maneira tranquila, dormindo. Já no filme, a morte do major é muito mais dramática. Ele cai de uma altura do celeiro e, nessa queda que ele sofre, ele acaba morrendo. E essa queda, mostrada no filme, dá para se imaginar até que, de repente, ele foi empurrado, alguma coisa nesse sentido, que algum animal tentou matá-lo. Mas, de qualquer forma, a cena traz muito mais dramaticidade à história, ao final do major, que foi o idealizador do que nós vamos chamar de animalismo, que ficou chamado de animalismo. O papel do major, então, ele foi de fundamental importância logo no início, mas ele teve apenas essa aparição. É claro que ele representa aqui, dentro do contexto crítico, ele representa a figura de Marx, de Karl Marx, passando aí toda a sua ideologia, as suas ideias, para todas as demais pessoas que vieram aí comprando essa ideia. E, nisso, veio surgindo todo um movimento de revolução socialista e comunista. Então, depois da morte do major, um grupo de porcos, são três ao todo, Napoleão, o Bola de Neve e o Garganta. Eles reuniram num sistema todos os ensinamentos do major, e aí passou a chamar esse sistema de animalismo. O Napoleão, ele era também já um pouco com uma certa idade, ele era mais, assim, se apresentou de início mais sério, até um pouco mais reservado, mas com muita força de vontade. O Bola de Neve, ele já é aquele personagem mais sonhador, que quer fazer muita coisa, que parece, a princípio, querer o bem dos animais, de toda a fazenda. Então, ele sempre vem já apresentando projetos, a construção de um moinho, que acaba tomando conta da história, a construção desse moinho. E o Garganta, que a princípio, ele quase não aparece, mas ele tem uma importância fundamental, que eu vou acabar destacando num próximo vídeo. Mas ele é um porquinho, assim, muito persuasivo. Ele consegue, ele tem uma lábia, ele consegue convencer os animais, né, daquilo que ele acredita e tal. Então, basicamente, esses são os três primeiros animais que vêm aí em grande destaque, né? E, dentro desse sistema, cria-se um mandamento, é traçado os sete mandamentos do animalismo. O primeiro mandamento é, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Segundo, O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Terceiro, Nenhum animal usará roupas. Quarto, Nenhum animal dormirá em cama. Quinto, Nenhum animal beberá álcool. Sexto, Nenhum animal matará outro animal. E, por último, o sétimo mandamento diz que todos os animais são iguais. É interessante que esse testamento, esse testamento não, esse mandamento, essas regras, essas sete regras principais do animalismo, serão depois, com o tempo, distorcidas, né? É toda uma narrativa que vai sendo mudada, distorcidas, de maneira muito conveniente aos porcos. Outra coisa também é que, assim como o major, o porco major, estava representando Marx, Napoleão, ele vem representando Joseph Stalin e o bola de neve representando Trotsky. E as disputas que começaram a surgir entre os dois, logo do início, elas foram se agravando. Então, tem todo aí um projeto de poder que por trás vai se costurando, vai nascendo. e esse projeto de poder, essa cena colocada no livro, ela é baseada na história real da relação entre Stalin e Trotsky. Eu acreditava que os animais deveriam conseguir armas de fogo e aprender a usá-las para se defenderem, para defender a fazenda, defender o regime. Então, para Napoleão, o importante era montar todo um esquema de defesa, usando-se de arma de fogo, indo para essa questão da luta armada, quando ela precisasse. Já o bola de neve, ele argumentava que deveriam enviar mais pombos para incentivar essa rebelião nas outras fazendas. Então, para o bola de neve, quanto maior fosse o número de animais que viessem a adotar o animalismo, todo esse sistema, melhor para todos. Então, a ideia dele é incentivar os animais de outras fazendas para que também se rebelassem contra os seus donos. Isso aconteceu, de fato, na antiga União Soviética, que, se por um lado, Stalin, ele queria um socialismo num só país, concentrando todos os esforços dentro da antiga União Soviética, por outro lado, o Trotsky, o projeto do Trotsky, era implementar o socialismo também em outros países, criando blocos socialistas de ajuda mútua. Seria uma espécie de revolução permanente. E é justamente isso o que acabou acontecendo dentro dessa linguagem da história com Napoleão e o Bola de Neve, que acabou sendo exilado, exilado, sendo expulso da fazenda pelo Napoleão. Da mesma forma que Stalin caçou o Trotsky e ele acabou sofrendo exílio, ele foi exilado por essa perseguição de Stalin. Então, é bem isso que ocorre também na história de George Orwell. Na história, George Orwell deixa claro que os porcos são os animais mais inteligentes, que eles acabam se destacando. Eles aprenderam a ler, a escrever. Assim que houve a revolução, que eles se reuniram e expulsaram o Jones da fazenda junto com a sua esposa, os porcos acabaram invadindo a casa, entrando na casa do Jones, do antigo dono, e tomando posse da casa e lá eles encontraram livros, manuais ensinando coisas práticas, a como fazer pequenos concertos, inclusive ensinando como construir um moinho, enfim. Então, eles acabaram se auto-instruindo através de todo esse material didático, esses livros que estavam lá na casa. Alguns outros animais, como os cães, eles também aprenderam a ler razoavelmente, embora nunca tivesse mostrado interesse. Então, houve aí um ensino, mais ou menos, assim, de forma geral, mas nem todos os animais aprenderam, alguns mais, outros menos. por exemplo, a cabra, a maricota, ela aprendeu a ler um pouco melhor que os cães. Já as aves, elas não conseguiram se adaptar, nem mesmo o cavalo, como o Sansão, também não sabia, ele continuou aí analfabeto. E tinha o burro Benjamin, ele conseguia ter uma leitura e uma compreensão bem avançada, paralelamente igual aos porcos. Então, ele era um dos animais que melhor tinha o entendimento aí da leitura. Então, a partir daí, você já começa a entender como é que passou a funcionar as coisas na fazenda, a se dividir entre os animais que faziam determinados serviços e outros que faziam serviço mais pesado. De forma geral, todos, menos os porcos, mas todos trabalhavam duro na fazenda. Falando de animais também, sobre essa questão de aprender a ler ou a escrever, as ovelhas representam a grande massa de manobras, são aqueles animais mais manipuláveis da fazenda, elas são ignorantes ao extremo, elas repetem apenas o que elas ouvem e elas sempre fazem aquele coro, quatro pernas bom, duas pernas ruim, comparando os animais de quatro patas ao homem. então as ovelhas elas não pensam, elas apenas obedecem. Em um cenário em que o povo não tem afinidade com a leitura, onde o livro é um objeto desvalorizado, ou de forma geral, onde o conhecimento e o autoconhecimento não está entre as prioridades, fica propícia a subserviência cega desse povo a determinado regime. E o regime comunista, socialista, ele se vale muito da ignorância das massas porque fica muito mais fácil a manipulação. Qualquer tipo de narrativa que eles colocam, que eles apresentam, é fácil as pessoas aceitarem isso como verdade ou como certo. Outro animal também que se destaca é o cavalo sanção, um cavalo forte, robusto, ele é vigoroso e ele representa a imagem da grande força do proletariado. E ele também não sabe ler, como eu já disse, analfabeto e ele é extremamente fiel ao animalismo, a esse regime e sendo fiel ao Bola de Neve e assim que o Bola de Neve foi expulso da fazenda ele passou a ser extremamente fiel ao Napoleão. Tanto que uma das suas máximas era Napoleão tem sempre razão. Além disso, Sansão também tinha um bordão que ele sempre acabava repetindo, acabava usando, principalmente naqueles momentos mais complicados, de muita dificuldade, de muito obstáculo e esse bordão ele diz o seguinte é Trabalharei mais ainda. Então esse bordão ele usava por exemplo na construção do moinho quando o moinho passou a ser construído demandou muito esforço e ele carregava pedras enormes pesadas de longas distâncias para o local onde o moinho ia ser construído. e ele trabalhou muito esse moinho ele foi destruído uma vez aí voltaram a fazer esse moinho novamente a primeira vez que esse moinho foi destruído foi o próprio Jones que instalou bombas e fez o moinho virar o chão e aí novamente ele usando o Sansão usando esse bordão trabalharei mais ainda vamos reconstruir esse moinho e ele trabalhou tanto na construção desse moinho na reconstrução do moinho que ele caiu doente de tanto trabalhar ele acabou ficando muito fraco e ele caiu doente e ele foi levado até o celeiro e lá o próprio Napoleão tomou conhecimento os animais estavam muito preocupados com a saúde do Sansão e o Napoleão tomou conhecimento e disse que levaria o Sansão para o hospital para o veterinário que ele iria ser cuidado iria ser tratado da melhor forma do que na fazenda acontece que quando chegou o caminhão o carroção para transportar para levar o Sansão para o hospital o burrinho Benjamin ele leu na carroceria desse caminhão a seguinte frase Benjamim lendo isso ele entendeu que Sansão não ia ser levado para um hospital para um veterinário mas ele ia ser levado para um matadouro e ele tentou avisar os animais que estavam ali se despedindo do Sansão e criou uma celeuma os animais a princípio não acreditaram não entenderam aquilo mas criou-se aí uma celeuma os animais começaram a gritar chamando o Sansão mas nisso o caminhão já estava indo embora então foi justamente isso que o Napoleão o porco Napoleão fez ele simplesmente descartou o Sansão viu que o cavalo já estava fraco demais que já não ia mais servir para os trabalhos da fazenda simplesmente descartou ele é assim que acontece nos regimes socialista e comunista quando você não serve mais para a revolução para a causa você é simplesmente descartado né esses grupos essas chamadas minorias aí LGBTs negros tudo isso enquanto estiverem servindo para a causa do movimento socialista de todo esse projeto ótimo eles são eles são tratados como eles desejam mas a partir do momento em que eles já não servirem mais para a causa para a revolução socialista comunista eles serão descartados é assim que acontece no regime socialista comunista é dessa forma ok então o sanção ele foi levado para o matadouro essa foi já era a intenção do Napoleão e por essa época os animais eles já um pouco depois já passaram a ser escravos mesmo declarado do camarada Napoleão que sempre estava vigiando os animais os cães passaram a vigiar os animais também o garganta sempre transitando entre a fazenda e o Napoleão sempre aí com uma chibata com um chicote né e outro ponto também é a questão da doutrinação socialista socialista comunista que desde cedo acontece nas escolas e depois nas universidades essa faceta do regime também é mostrada no livro quando Napoleão toma os filhotes das cadelas né assim que eles são desmamados Napoleão vai lá e pega os filhotinhos separa das mães tira das mães e do resto dos animais da fazenda e o próprio Napoleão cria esses cãezinhos doutrina esses cãezinhos conforme o seu gosto e pouco tempo depois quando Napoleão expulsa o bola de neve da fazenda é justamente no momento em que ele chama esses cãezinhos que agora já estão crescidos já indo para a fase adulta ele chama os cães e os cães vêm com toda a força toda a fúria para cima do bola de neve e corre persegue o bola de neve até ele ser expulso da fazenda então o que o Napoleão fez foi justamente criar uma milícia de cães fiéis para ajudá-lo no golpe contra o bola de neve expulsando ele da fazenda então os cães se tornaram a segurança do Napoleão e passou aí a ser até mesmo uma ameaça contra aqueles animais que poderiam se opor ao novo regime nós entendemos que a metodologia nefasta de Paulo Freire que era marxista até os cabelos trouxe sérias consequências às últimas gerações do Brasil com sua obsessão anti-opressão anti-opressora dentro da sala de aula e por um lado acabou tirando acabou com toda a autoridade dos professores na sala de aula e por outro lado também aliado a isso foi colocado aí toda uma doutrinação para fins partidários então passou a se doutrinar nas escolas e nas universidades principalmente toda aí uma questão de doutrinação ideológica partidária a questão doutrinária nas escolas nas universidades tornou-se aí uma pauta de discussão aqui no Brasil nos últimos anos começou a ter mais força veio se intensificando essa discussão e inclusive nós sem levar em conta pequenos grupos como o MST que acontece lá nos assentamentos nos acampamentos com o chamado sem-terrinhas eles essas crianças elas são doutrinadas com um viés ideológico abertamente cubano eles são ensinados dentro da ideologia e da luta da revolução cubana então isso é extremamente grave outro personagem que é interessante falar aqui é o corvo Moisés o nome do patriarca bíblico me parece proposital uma vez que esse corvo ele representa a igreja ou melhor dizendo representa a religião principalmente de cunho judaico cristão então Moisés é uma figura sacerdotal que aparece uma vez ou outra no livro na história toda ele não está sempre presente mas de vez em quando ele aparece sempre trazendo aquela mensagem aos animais de que apesar dos sofrimentos vividos na terra na fazenda existe um lugar que ele chama de montanha mágica de açúcar montanha de açúcar candy e que é um lugar de descanso para todos os animais da fazenda para todos os animais que vivem aí na terra os porcos viam Moisés com uma certa desconfiança eles até criticavam toda essa mensagem tentava desmentir aí contradizendo as ideias do corvo Moisés dizendo aos animais que tudo isso era uma grande besteira que esse lugar paradisíaco não existe o corvo Moisés ele era tido também como um espião que vinha aí contra o regime então os porcos sempre tiveram uma posição de desconfiança quanto a ele o objetivo da antiga União Soviética era justamente extinguir qualquer expressão religiosa destruindo igrejas mesquitas sinagogas ridicularizando a religião de forma geral principalmente a religião judaico-cristã então existia até inclusive na época publicações mensais de revistas como a Besbosnik traduzindo Sem Deus essa revista satirizava o cristianismo e de forma muito contundente até eu vou deixar a imagem aqui para vocês da revista então como vocês viram essa revista vinha aí trazendo uma sátira uma revista de 1929 essa edição e agora essa perseguição contra a religião contra as igrejas ela já começou lá com o Lênin que matou muitos padres fechou muitas igrejas para trazer implementar o marxismo leninismo como a religião do país Stalin quando veio Stalin ele levou isso ao extremo ele continuou com toda essa violência sangrenta contra as instituições religiosas contra os cristãos os religiosos de forma geral e o próprio Stalin ele se retratava se autorretratava como o santo soviético o santo da grande e antiga União Soviética lembrando que no dia 23 de agosto de 1939 foi assinado um pacto entre Hitler e Stalin de não agressão então nessa época Stalin e Hitler eles estavam muito próximos e ambos eles odiavam as religiões as instituições religiosas então nessa época ainda Stalin estava muito próximo de Hitler só depois de algum tempo indo para o final da guerra que ele deixou Hitler se afastou de Hitler para se aliar aos demais países contra Hitler para a derrubada do nazismo como eu expliquei no vídeo anterior então a ideia de criar Moisés na figura de um corvo talvez até para lembrar a batina negra dos padres não deixa de ser uma crítica pessoal do George Warwell a essas instituições religiosas então se o processo de instauração socialista no Brasil se estabelecesse com a implantação da prática do Foro de São Paulo os cristãos seriam os primeiros a serem perseguidos sistematicamente pelo novo Estado não tenham dúvida disso se o Brasil concluísse todo o processo de implantação do socialismo através do Foro de São Paulo igrejas começariam a ser fechadas a religião de forma geral começaria a ser restringida com leis com uma série de limitações até o momento em que os cristãos passariam a ser perseguidos declaradamente seriam tidos aí seriam colocados como os inimigos do novo Estado isso aí vocês podem ter certeza iria acontecer sem sombra de dúvidas então concluindo a distopia de Warwell nos mostra que sob o chicote comunista socialista comunista o destino dos mais fiéis ao regime é justamente servir como cola ou ração para cães agora se é para morrer de fome que o nosso carrasco nos permita comer carne podre rato ou os nossos próprios animais de estimação como tem acontecido com os nossos irmãos venezuelanos no governo de Maduro que é tão defendido pela porca esquerda brasileira infelizmente é essa a situação atual da Venezuela pessoal obrigado mais uma vez se gostou do vídeo comente compartilhe deixe o seu like se você não é inscrito se inscreva e nós voltaremos para finalizar essa série com o último vídeo até mais e faça o seu caminho